Fala aí rapaziada, beleza? Barbedinho na área, galera. O seguinte, Barbedinho adquiriu o Mayflash 103. Essa criança aqui, fabricada pela Mayflash, chinês, que permite usar dois controles originais do Nintendo 64, um micro-switch. Pra mim vai ser muito útil, tentei com a possibilidade de poder jogar o 007 vs GoldenEye online, tá? Maravilhoso. Então olha só, eu comprei essa jossa aí no AliExpress, só que eu tive problema de funcionamento aqui, tá? E eu vou tentar compartilhar com vocês o que eu fiz. Basicamente, ele é prova de burro, é só plugar o USB aqui, plugar o Nintendo 64. Vou usar só um mesmo. Ele já vai acender a luz vermelha que indica o modo do Nintendo Switch. O detalhe é o seguinte, eu tô com o mau funcionamento desse controle, tá? Quando eu vou calibrar aqui, ele não tá responsivo, bacana, sabe? Ele tá lento, ele tá clicando mal, entendeu? Não tá indo bacana. Aqui mesmo, o analógico até que tá funcionando, tá vendo? Agora eu cliquei pra esquerda e ele não foi. Ele tá meio doido, agora eu consegui entrar nas configurações e eu vou lá mostrar a configuração lá pra vocês dos controles. Eu vou calibrar ele e vocês vão ver aqui, ó. Qual é a cagada que tá dando aqui, tá? É... Vou botar aqui, calibrate, control, stick, ó. Vocês tão vendo que eu tô clicando pra baixo ali, não tá indo, ó. Ó. Pra cima tá indo, ele tá meio doido, ó. Cliquei pra baixo, não foi, ó. Então, eu vou calibrar. Aí você vai segurar o analógico aqui pra um lado, aqui como ele tá pedido, ele abriu. E olha só como não tá muito bom, ó. Ó, tô empurrando já pra direito, ó. Ele não foi, tá vendo? Aí, do nada, ele vai rápido. Tá, ó. Pra cima, ó. Foi. Aqui ele tá até indo bem, ó. Só que aí, ó. Pra cá tá morto, ó. Esse lado esquerdo aqui, ele tá morto. Não é o controle, tá? Então, isso foi muito frustrante pra mim. O detalhe é que o botão Home, esse controle não tem. Então, você tem que apertar o Home do adaptador. E eu tô com o Mario 64 aqui, dá pra entender bem, ó. Ele até que vai bem até pra frente. Aí, pra trás, ele falha, ó. Aqui pra frente, pra trás, ó. Ele dá uns bugs, esquerda, ó. Direita. Aí, eu pulei e tal. Entendeu? Mas ele não tá bacana. Ó. Não tá indo pra esquerda, ó. Tão vendo aqui? Ó. Agora, ele foi devagar. Então, é o seguinte. Não tá respondendo a ver os... Beleza? Que que o Barbadinho vai fazer? Eu dei uma lida aí na internet, né? O pai dos burros. Tem que fazer o update do... Do software desse adaptador, tá? Então, eu vou arrancar na brabeza mesmo aqui do USB. Vou pro meu notebook e vou mostrar pra vocês. E vamos ver se dá certo, porque eu ainda não fiz. Galera, o Barbadinho tá no site aqui, ó. Você vai entrar meiflash.com. Aí, você vai clicar em produto aqui, tá? Você vai clicar em Switch Wii U, que é esse aqui. Você vai procurar esse produto aqui. Que é o Nintendo 64 Controller Adapter, né? Pro Nintendo Switch. Beleza? Aqui é o link pra compra. Você vem bem aqui. Frameware Update. E você vai ver exatamente as questões aqui, ó. Que eu tô tendo. Tipo, a primeira atualização aqui. Olha qual que é, ó. Fixar o bug que alguns personagens só podem andar ao invés de correr quando movimentando o joystick em alguns jogos. Efetuada a otimização dos dados do stick esquerdo. Quer dizer, exatamente o problema que eu tô tendo, tá? Esse aqui, pelo que eu tô vendo, ele é o mais antigo, né? Então, esse aqui que tá em cima, eu acho que esse aqui é o primeirão, tá? Eu acho que é o mais atualizado, né? E aí eu vou atualizar esse aqui. Vou instalar aqui o programa, sei lá. E já volto aí com vocês, tá? Eu vou baixar. Detalhe que diz que só serve pro Windows, tá? Pra fazer essa atualização. Então, vamos ver aí se dá certo, beleza? E eu já volto com vocês aí. Bom, galera. Tô aqui na página do Mayflash. Suporte. Você vai vir em USB Adapter. E vai procurar aqui, ó. Em 64 Controller Adapter, beleza? E o manualzinho que veio no produto, ele diz o... Por quê? Isso aqui é interessante, tá? Senão não vai dar certo. Você deixa o drive que ele baixou aberto assim e o botão Update não vai tá liberado, tá? Pra liberar ele, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. É, vai ser um pouquinho difícil com uma mão. Você vai ter que segurar o botão Home, tá? Do adaptador. Deixar ele segurado e conectar o USB com ele apertado, ó. Tô segurando o botão. Deixa eu fazer junto aqui, ó. Com essa mão aqui. Entendeu? O saco. A gente poderia botar a câmera no tripé, né? Pera aí. Tô segurando o botão aqui, tá? Agora eu vou conectar aqui, ó. Ainda tá apertado. Uma vez que eu fiz isso, ele liberou o Update, tá vendo? Aí eu solto o botão. Deu a versão que tá, ó. Ele tá na versão 0016. A versão atual é a diferença aqui, beleza? Então, atualizando. Vamos esperar atualizar. Provavelmente é bem rápido, né? Ele diz aqui, é... Update and Verify OK. E agora é só a gente fazer o teste lá. Vamos lá pra TV ver se pegou essa jossa agora. Bom, rapaziada. Olha só aqui a diferença, galera. Olha aqui, ó. Voltei aqui, ó. Pra direita, ó. Tá incrivelmente sensível e agora tá vindo normalmente pra esquerda, ó. Fazendo o círculo completo, sem lag. Beleza? Maravilha aqui, galera. Então, aparentemente, deu tudo certo aqui, ó. Tá? É... Vamos testar lá no Mario agora. Voltar lá. Já tava aberto lá, né? Foi super rápido. Vamos ver aqui, ó. Ó que maravilha. Andando devagar, correndo. Pra trás agora, devagar, correndo. Pra esquerda, devagar, correndo. Pra direita, devagar, correndo. Pulando. Dando soco. Deixa eu só pegar o manual ali que eu vou mostrar um outro detalhe pra vocês. Bom, voltei aqui com o manual pra mostrar uma parada interessante, tá? Esse controle, originalmente, você vai ter que fazer... Prestar atenção pra essa observação aqui, tá? Porque, eventualmente, ele vem invertido com os botões A e B, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Ele vai dar uma instrução aqui. Pra você alterar os botões, se vier alterado, você vai segurar o botão Start e o botão da direita por 3 segundos. Ó, quer ver se você tá vendo aqui, ó. Ele tá pulando aqui, ó. No A, tá vendo? Que é o padrão desse controle, certo? Então, vamos lá, Start direita. Segura por 3 segundos. E aí, deixa eu voltar aqui, ó. Não é essa função, é a outra. Vai ser Start, vai ser Start pra baixo no D-pad, tá? Start pra baixo, por 3 segundos. Vocês vão ver que ele vai inverter o botão, tá? Já foi. Vamos ver aqui, ó. Ó, agora no A, ó. Ele tá dando soco, tá? E tá pulando no B. Então, não é essa configuração que eu quero. A configuração que eu quero é a de cima. Que é ele pular no A e dar soco no B. Então, a gente vai fazer o quê? Start e agora sim. Start e direito, ó. Apertar junto aqui. Segura 3 segundos. Pode soltar. E agora, provavelmente, ó. Tá pulando no A, dando soco no B. A mesma lógica vale pro D-pad, tá? Eventualmente, o analógico pode não estar funcionando. E você vai fazer o quê? Essa instrução aqui. Você vai segurar... É... Deixa eu ver aqui. Você vai segurar Start e B por 3 segundos, ó. Ele tá no analógico, tá vendo? E aqui não tá funcionando, certo? O D-pad não tá funcionando. Então, eu vou segurar Start e B, certo? Por 3 segundos. E ele vai voltar. Ele vai transferir a movimentação pro D-pad, ó. Tá vendo ali, ó? Tá? E o analógico agora não funciona. Então, se eu não me engano, ele vem desse jeito. Você vai mexer no analógico e não vai adiantar nada. Pra voltar pra configuração do analógico, Você vai apertar aqui, ó. Start e A por 3 segundos, ó. Start e A. Ele vai voltar. Beleza? Para a função do analógico. Beleza? Ó só. Voltou o analógico. D-pad agora não funciona mais. Beleza? Então é isso. O que é que eu vou fazer? Eu finalmente vou botar a câmera no tripé E vou mostrar um pouquinho do GoldenEye Que é o principal motivo De eu ter comprado Esse MF-103 E eu poder jogar O GoldenEye online Com meus amigos aí, galera. Beleza? Deixa eu montar e jogar. Bom, rapaziada, barbedinho na área. Vamos fazer o teste, então, Com o nosso controle aqui Super calibrado, galera. Vamos fazer o teste aqui. Realmente, é a primeira vez Que eu vou estar fazendo esse teste, tá? Ainda nem cheguei a jogar. Depois dessa polêmica toda aí Que teve, né? Com essa versão aí Do 007 vs GoldenEye Pro Xbox E pro Switch, tá? A versão do Xbox Muito criticada E muito embora eu admire A boa vontade das produtoras De levar esse clássico Para as novas gerações Essas críticas todas Eu entendo que elas são normais Porque existe um conflito De gerações muito grande, né? O controle do Nintendo 64 É um controle revolucionário, tá? O pessoal normalmente não gosta Mas a maioria da galera que critica Não viveu o Nintendo 64 na época Ele foi uma revolução Sobre todos os aspectos Inclusive esse controle maravilhoso Que popularizou Foi o controle que trouxe Como definitivo O stick analógico, né? Não foi invenção da Nintendo Mas ela que consolidou, galera Trazendo e hoje É tanto que a Sony lançou depois A versão do DualShock Do controle do Playstation 1 Justamente baseado no sucesso A questão do Rambo Pack Da vibração Depois que a Sony fez O DualShock, né? Enfim Primeiras impressões agora sim Calibradas São maravilhosas, tá? Muito bom mesmo A grande vantagem desse controle aqui E o que fez dele ser muito crítico Também criticado É justamente o fato De ele ter bastante atrito Que muito embora Permita uma sensibilidade gigante Muito melhor no meu modo de ver Do que os controles atuais Do que os controles que vieram depois Como por exemplo O próprio GameCube Ele gera mais atrito E desgaste das peças Porém a sensibilidade é maravilhosa Galera E eu acho até um crime Botar um analógico de GameCube Por exemplo Eu não me adapto Porque eu vivi isso aqui Na época E a gente pegar Esses jogos Por exemplo Mario 64 Que foi projetado Para esse controle E o próprio 007 vs GoldenEye Que muito embora Não teve versão exclusiva Para o 64 Teve para outros consoles também Mas com certeza Ele foi desenvolvido A partir desse controle Galera Então é maravilhoso O único problema aqui É que eu estou com esse Z Com mau contato Aqui Eu vou ter que dar uma limpada Aqui nesse controle Mas é Só para fazer um teste O objetivo aqui Não é eu jogar muito não Só para vocês verem Aqui como funciona bem Na verdade Eles tiraram um lag Impressionante Como esse adaptador é bom A gente tem realmente A sensação Que está jogando No Nintendo 64 Galera Eu espero que vocês Observem aí Eu vou ter que Me adiantar Jogar mais um pouquinho Vim para o modo campanha Fazer um pouquinho Do modo campanha E brincar um pouquinho Para eu me adaptar Mas realmente Maravilhoso aqui O que esse controle entrega O que esse adaptador entrega Beleza? E é isso Espero que você tenha curtido Esse vídeo do Barbadinho Que é um vídeo tutorial Eu tive problema no início E agora eu estou Satisfeito aqui Com o resultado Que eu consegui E eu sei que você vai Curtir também Bastante esse porte Apesar desse conflito De gerações Agora Com o controle do 64 Com esse porte Realmente É maravilhoso jogar Galera Beleza? E é isso Deixa um like aí Para o Barbadinho Se o vídeo foi útil Para você Comenta aí Diga aí Se te serviu De algum modo Beleza? Valeu! Galera! Galera Galera